Um divida, um divida aqui. 101 DD, 101 DD. Pei DD. Eu tenho cura, eu tenho cura, desculpa. Um atrás bomb e um base. Pei base. Mais um meado. Mais um bomb. E o outro é W. Ele está desatualizado. Pega a parede. Traz um, traz um, traz um. Na costa. Que isso? Tá de 12 mano? Mano, eu compro 12. Você sozinho. Tchau. 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 Tchau.